Minha, sabe quem fez o telefone? Foi o Alex Sager Grambel. O que? Fala mais sobre ele. Um beijo, tchau. Como que ele é o Grambel que você me disse? Ele é com barba e tá com o cabelo branco e já morreu. Ele tá na estrelinha. Foi importante o que ele fez? Foi muito importante. E tem o celular que não tem fio. Só tem tela. E tem o telefone que tem fio. Ah, que legal. Você gostou então de conhecer na Escolinha Grambel? Sim. Muito bem. Ah, então tá bom. De novo, de novo, de novo. Eu, eu amei. Então manda um beijo pra vó. Um beijo, vó. Olha só isso. Se eu faço assim, eu caio.